Bahia Bahia, um charme sem igual a sua alma Cheia de alegria, saudades Das praias de água quente Bahia, do Novo e o Padre Mício Balanço natural de festa E nem sucan alfão Bahia Do Novo e o Padre Mício Do Novo e o Padre Mício Bahia, um charme natural Cheia de alegria Bahia, praias de água quente Balanço natural Bahia, um charme sem igual a sua alma Bahia, um charme sem igual a sua alma Bahia, um charme sem igual, só uma cheia de alegria, saudades das praias de água quente Bahia, do Moíl para a Emissão, balanço natural de festa, imenso carnaval Bahia, do Moíl para a Emissão, do Moíl para a Emissão Bahia, um charme sem igual, imenso carnaval, Bahia, balanço natural Bahia, cheia de alegria, Bahia, de água quente, imenso carnaval, balanço natural, balanço natural Baranço natural Bom, sim, natural